Olá, amigos, olá, amigas. Venho aqui falar mais um pouquinho com vocês sobre alguns temas jurídicos. Tenho falado sobre direito do trabalho mais recentemente. Hoje a nossa conversa é nessa mesma linha, mas especificamente sobre o que eu considero o principal efeito conexo do contrato de trabalho. Vamos lá. Esses tais efeitos conexos, a doutrina, essa expressão, efeitos conexos, a doutrina usa para nomear efeitos acoplados ao contrato de trabalho, mesmo que não tenham uma ligação direta com a sua natureza, com o seu objeto e não siga regras típicas do direito do trabalho. Uma forma técnica e doutrinária escolhida para nomear situações derivadas e ocorrentes e secundárias numa relação de trabalho, que não fazem parte da lógica do direito do trabalho, não são reguladas, portanto, por leis trabalhistas, mas que encontram alguma regulamentação legal. Portanto, quem atua na área do direito do trabalho, como pesquisador, advogado, magistrado, enfim, precisa conhecer sobre isso. E, dentro desses efeitos conexos, o que eu considero que mais gera questões, aplicações práticas, pelo menos é o que eu mais ouço de dúvidas, são as questões ligadas às criações intelectuais. Quer dizer, um empregado desenvolve uma criação intelectual, uma invenção que vai ser patenteada, um programa de computador, uma criação protegida por direitos autorais, são normas, ou são criações, reguladas por leis específicas. A invenção, a marca, é regida pelo Código de Propriedade Industrial, lei 9279, os direitos autorais são regidos pela lei 9610, e os programas de computador, embora sejam criações que façam parte dos direitos autorais, tem uma legislação própria que é a Lei 9609. E o que essas normas dizem sobre o direito de um empregado que, na vigência de uma relação de emprego, tenha desenvolvido tais criações intelectuais? Então, digamos que essa nossa conversa hoje está ali na interseção entre o direito do trabalho e a propriedade intelectual, que é um ramo do direito, a propriedade intelectual, que abrange propriedade industrial e direitos autorais. Lembrando que direitos autorais incluem também os programas de computador, apesar dos softwares terem lei própria. A propriedade industrial é um ramo que trabalha com direitos de propriedade de invenções, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais, sendo que invenções, modelos de utilidade podem ser objeto de patente. Muito bem. A Lei 9279 vai dizer a esse respeito que, aliás, até antes de dar maiores detalhes, adianto vocês que a Lei 9279, que é a lei que fala de propriedade industrial, invenções, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais, faz uma separação de hipóteses. Primeiro, ela fala, primeiro, ela traz uma regra de titularidade de uma criação intelectual que esteja em uma dessas quatro modalidades incluídas na propriedade industrial, que o empregado tenha feito em razão de um contrato de emprego. E a lei depois vai dizer da titularidade de uma criação, de uma invenção, modelo de utilidade, marca ou direito ou desenho industrial, que alguém com um contrato de trabalho em vigor tenha feito, porém, sem vinculação com o seu contrato. Aquela pessoa não foi contratada para fazer aquilo. É um empregado, um advogado, por exemplo, um advogado empregado de uma determinada empresa e que ele acaba nas horas vagas desenvolvendo ali uma invenção, um modelo de utilidade, uma marca, etc. Ok, isso não tem nada a ver com o contrato de trabalho, mas ele fez isso durante a vigência de um contrato de trabalho, por meio do qual aquele trabalhador se negociou a venda do seu esforço de trabalho a determinado empregador. como que ficaria a titularidade dessas criações? Beleza, vamos tratar da primeira hipótese, até porque a segunda é bastante dedutível. Poxa, se o cara que tem um contrato de trabalho em vigor, mas ele desenvolveu essa criação fora do contrato de trabalho, ele não foi contratado para aquilo, a pessoa pode fazer nas horas vagas o que ele quiser da vida dele e o que ele fizer de ruim é responsabilidade dele, que não tiver ligação com o contrato de trabalho e o que ele fizer de bom também é de benefício dele. Eu acho que dá para deduzir isso e essa é a regra que a Lei 9279 coloca para realmente uma criação feita por alguém que tenha contrato de trabalho em vigor, mas que desenvolveu essa criação num contexto completamente fora da sua relação de trabalho. Agora, a questão fica um pouco mais detalhada se no oposto, alguém que é contratado como empregado para desenvolver essa criação intelectual e dentro de determinado tempo desenvolve. A Lei 9279 vai tratar isso no artigo 88 e ela traz uma mesma regra, seja para empregado, seja para trabalhador autônomo, seja até mesmo para estagiário. O artigo 88 vai dizer, vai trazer a mesma regra para alguém que, independentemente do tipo de contratação, foi contratado para desenvolver uma criação intelectual. Nesse caso, segundo o artigo 88, a titularidade será a titularidade da criação intelectual, será dono da criação intelectual ou contratante. Nesse nosso vídeo, nós estamos focando em empregado. Então, vamos falar aqui, vamos usar os termos empregador e empregado. Lembrando que a mesma regra vale para o prestador de serviço autônomo, para o estagiário, para o pesquisador e tal, mas focando no empregado. João foi contratado como empregado para desenvolver invenções para uma determinada indústria. João vai lá no seu horário de trabalho usando recursos do empregador, usando o estabelecimento do empregador, desenvolve lá a invenção que ele precisava desenvolver. Segundo a Lei 9279, a propriedade dessa invenção é da indústria empregadora. A menos que empregador e empregado tenham definido alguma regra diferente, nesse caso vai prevalecer o que as partes estabeleceram. Mas no silêncio do contrato, ou a menos que as partes tenham dito diferente, a propriedade da criação intelectual será do empregador se essa criação tivesse sido desenvolvida na lógica do contrato de trabalho. alguém pode pensar, mas aí o empregado pode querer fazer o seguinte, ele usa os recursos do empregador, ele usa a estrutura do empregador, quando ele desenvolve a criação intelectual, e se esse cara não avisar o empregador que ele conseguiu o resultado, pedir demissão, e só depois de pedir demissão ele aparece anunciando a criação dele. não se enganem, a lei 9279 pensou nisso também, e diz lá no parágrafo 2º do artigo 88, que qualquer anúncio de criação intelectual que faça parte da propriedade industrial, qualquer patente solicitada no período de até um ano do fim do contrato de trabalho de alguém que foi empregado, contratado para desenvolver aquele tipo de criação, as criações que ele anunciar e cuja patente ele solicitar em até um ano da extinção do contrato de trabalho consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato, portanto, poderão ter a sua propriedade reivindicada pelo ex-empregador. Então, nessa hipótese que muita gente levanta, o cara, é só ele não avisar o empregador, ele pede demissão, depois de pedir demissão ele vai lá e pede a patente para si mesmo. Não funciona, a lei fecha a porta para essa possibilidade, permitindo que o empregador depois reivindique a propriedade disso. O artigo 89 vai também trabalhar no que a gente já imaginava, duvido que alguém tenha imaginado diferente do que essa regra diz, mas é aquela obviedade que precisa ser dita exatamente para não ter dúvida. O artigo 88 estabelece a propriedade do empregador, mas se o empregador quiser voluntariamente negociar com o seu empregado algum tipo de participação, comissão, bônus ligado à propriedade das invenções, das descobertas, das criações que foram desenvolvidas, não há nenhuma vedação. Então, nada impede essa indústria que eu estou usando como exemplo virar para os seus pesquisadores empregados e dizer, olha, pessoal, quando vocês desenvolverem os produtos que eu contratei vocês para desenvolverem, eu vou dar como bônus 10% dos lucros da exploração dessas invenções, combinado? Não há nenhuma vedação para isso. Mas, também, o empregador não é obrigado a dar esses bônus. Por quê? O artigo 90 vai esclarecer. Se o empregador contrata alguém estabelecendo como função desse empregado desenvolver criações intelectuais, e esse empregador não combina nada com esse empregado, a não ser o salário, presume-se que esse salário já é o pagamento combinado com esse empregado como consequência das invenções e das criações que ele desenvolveu. Retomando o exemplo aqui, a indústria contrata o João para ele pesquisar e desenvolver um novo produto para aquela indústria, um novo remédio, um novo tipo de tinta para uma indústria de tinta, um novo tipo de lubrificante automotivo para uma empresa que venda isso, se o João foi contratado para desenvolver essas criações, quando ele cumpriu o contrato, chegar a um produto novo, a titularidade dessa criação intelectual é da indústria, que pode voluntariamente combinar com o João algum bônus, algum tipo de participação como for mais conveniente para as partes, mas caso a indústria não queira fazer isso, e João pergunte o que eu ganho então, o que eu tenho direito com relação a essa criação que eu desenvolvi enquanto empregado, segundo o artigo 90, é o salário, o salário é a retribuição a ser devida a este empregado, então precisa avaliar se ele entende que o salário remunera de maneira suficiente se ele acha que vale a pena aquele salário combinado diante do trabalho que ele precisa ter, do trabalho que ele precisa desenvolver. uma regra intermediária, porém, é criada para uma situação intermediária, vejam, a gente falou aqui de duas hipóteses, alguém que foi contratado para desenvolver novos produtos, desenvolver criações intelectuais, e ele desenvolveu no contexto do contrato de trabalho, e vimos alguém que é empregado, contratado para fazer outras funções, dei o exemplo aqui, para ser o advogado da empresa, por exemplo, mas nas horas vagas, usando o laboratório de casa, usando recursos próprios, essa pessoa que tem um contrato de trabalho vigente desenvolveu uma criação intelectual por conta própria. Nesse segundo caso, a propriedade será desse desenvolvedor. O fato de ele ter um contrato de trabalho em vigor com outro objeto, com outra função, não dá ao empregador direito a tudo que aquela pessoa vier a criar fora do contrato de trabalho. Mas imaginemos uma terceira situação que é o misto das duas anteriores. Vamos imaginar aqui um empregado José, contratado por uma indústria de tintas, que pede para José desenvolver uma nova tinta com atributos inéditos. Seca mais rápido, nunca descasca, enfim. José aceita o emprego e ele, enquanto pesquisa, enquanto trabalha ali para cumprir o seu contrato de trabalho, ele aproveita que está ali no laboratório do empregador, que tem aqui ali alguns equipamentos à sua disposição e meio que nas horas vagas ali, num intervalo ou outro, mas usando de recursos do empregador, o José desenvolve uma outra criação intelectual que ele não tinha sido contratado para desenvolver, mas ele acaba desenvolvendo, repito, usando recursos do empregador. José então desenvolve um novo tipo de alimento. Foi contratado para desenvolver uma tinta, o empregador liberou para ele um laboratório, equipamentos, recursos, José cumpria o contrato de trabalho, mas paralelamente nos intervalos ali, usando desses recursos do empregador, ele acabou desenvolvendo um novo alimento, uma bala, um doce ali, que tem um gosto diferente, atributos diferentes, que são inclusive de interesse do mercado. Nós temos agora alguém que é empregado para fazer uma coisa e desenvolveu outro tipo de criação intelectual, mas porém, para desenvolver esse outro tipo de criação, ele usou recursos do empregador. Nesse caso, a lei diz que a propriedade dessa criação feita fora do objeto do contrato de trabalho, mas com recursos, dados, meios, materiais ou equipamentos do empregador, será de propriedade compartilhada, metade da propriedade será do empregador, metade da propriedade será desse empregado. Se mais de um empregado estiver envolvido nisso, a parte do empregado, a metade que corresponde ao empregado, vai ser dividido entre todos aqueles outros empregados que tenham participado da criação também, a menos que haja algum ajuste em contrário entre eles ou entre eles o empregador. agora, apesar da propriedade nessa terceira hipótese ser dividida entre empregador e empregado, quem decide pela forma como esse produto novo, desenvolvido pelo empregado fora do contrato de trabalho, mas com recursos do empregador, como que esse produto vai ser negociado é o empregador. O empregador decide como haverá a exploração desse novo produto e para quem ele eventualmente será licenciado. Vamos fazer um contrato com uma fabricante de bala para ela vender esse nosso produto, é o empregador que decide isso. E o empregado receberá o que a lei chama de justa remuneração, ela não dá detalhes e isso é intencional, a lei não quis estipular que percentual dos ganhos o empregado vai ter, só disse que essa divisão terá de ser justa, de maneira que se o empregado entender que coube a ele um percentual muito pequeno, injusto, na divisão dos lucros dessa criação cuja exploração é compartilhada, cuja titularidade é compartilhada com o empregador, esse empregado pode exigir uma distribuição melhor. Mas cabe às partes definirem como que essa distribuição vai ser, devendo ser, devendo fazer com que o empregado entenda que seja uma distribuição justa, senão isso poderá ser questionado em juízo. No caso dos softwares, o que a lei 969 disciplina? Bom, ela disciplina, ela também faz essa divisão de um software desenvolvido por alguém que foi contratado para isso e que, portanto, no contexto do contrato de trabalho desenvolveu o software e a lei 9609 vai dizer que nessa situação cabe ao contratante a titularidade do programa de computador. Também a lei 9609 traz no mesmo artigo a solução para essa hipótese tendo ocorrido com o empregado, com o contratante, com o contratado autônomo, com o estagiário. Então, independentemente do tipo de vínculo que liga alguém que contratou outra pessoa para desenvolver o software, se esse software, uma vez desenvolvido, estiver dentro do objeto do contrato, a titularidade dele é do contratante. Voltando para a lógica do direito do trabalho, será do empregador, a menos que as partes tenham combinado alguma coisa diferente. E, nesse caso, o desenvolvedor do software, ele recebe o quê? a menos que as partes tenham negociado diferente, é o salário, é a remuneração do contrato vai ser entendida pela lei como a remuneração devida e suficiente pelo trabalho desse desenvolvedor contratado e empregado. Por outro lado, se alguém, mesmo tendo um contrato para desenvolvimento de software em vigor, acaba desenvolvendo um outro programa com outro objeto, com meios próprios, então, vamos pensar na Maria. Maria é contratada por uma empresa para desenvolver um software ligado à contabilidade, mas Maria, nos finais de semana, na casa dela, desenvolve um software que é um joguinho de computador. Esse software desenvolvido por Maria, que é empregada de uma empresa contratada para desenvolver programas de computador, mas Maria desenvolveu um programa que não é o objeto do contrato que ela tem em vigor, com recursos dela, aí, nessa segunda hipótese, o programa de computador será titularidade de Maria. Não pode o empregador dizer, ah, mas ela é minha empregada, eu contratei ela para fazer software. Maria vai responder, mas foi contratada para fazer um software específico. Na minha casa, com os meus recursos, eu desenvolvi um outro tipo de software. Então, cada um na sua área. Mas há também a terceira possibilidade. Vamos imaginar que Paula é empregada de uma empresa e é contratada para fazer um software de acompanhamento de processos jurídicos. e assim Paula faz, mas nas horas vagas, ela, usando recursos do empregador, ela desenvolve um programa de computador com outro objeto, com outra finalidade, mas usando recursos do empregador. Nesse caso, a titularidade do programa será compartilhada entre o empregador e Paula. Mas o programa que a Paula desenvolveu nessa terceira hipótese não tem nada a ver com o objeto do contrato de trabalho dela com o empregador. Pois é, mas nessa terceira hipótese Paula usou recursos do empregador. Por isso, ela terá que compartilhar a titularidade do programa de computador com ele. Beleza? É isso, pessoal. Percebemos que, então, há uma mesma lógica dentro da propriedade industrial e dentro do universo dos direitos autorais. E a linha é sempre trazendo essas soluções que eu coloquei aqui para cada um desses três cenários. Espero ter ajudado nos estudos de vocês, ter solucionado alguma dúvida que passasse por esse tema. Agradeço a atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.